O Ministério Público denunciou Paulo Henrique da Cruz Silva, de 18 anos, pelo homicídio cometido contra Pedro Alves dos Santos, de 39. O crime foi registrado na Avenida Juscelino Kubitschek, no bairro Jardim Panorama, em Ipatinga, no último dia 8 de outubro. Nós mostramos esse caso aqui no Balanço Geral, né? E a Gisele Ferreira está chegando aqui para atualizar as informações que o Ministério Público já denunciou, né, Gisele? Bom dia para você. Bom dia para você, Nico. Bom dia para todos. Isso mesmo, o Ministério Público já ofereceu a denúncia contra o Pedro Alves... Perdão, contra o Paulo Henrique da Cruz Silva, de 18 anos. Ele que é acusado pelo assassinato de Pedro Alves dos Santos, de 39 anos. Ele foi morto a pauladas em uma avenida de grande movimentação no mês passado. Inclusive, toda a cena das pauladas, elas foram filmadas por uma câmera de circuito externo. Pessoas presenciaram a cena do crime. E olha só, Nico, de acordo com as investigações, a motivação teria sido por drogas. De acordo com a denúncia, o Paulo, de 18 anos, ele se aproximou da vítima, do Pedro, que havia acabado de adquirir entorpecentes. E aí, de acordo com as investigações, o acusado se aproximou dele e pediu para que dividisse a droga com ele. A vítima se recusou. E depois disso, o acusado pegou um pedaço de madeira que estava na rua e desferiu vários golpes de pauladas contra a vítima. E depois fugiu. Ele chegou a ser preso momentos depois, confessou a autoria do crime. E para o Ministério Público, este homicídio foi praticado por motivo torpe, porque a vítima não quis dividir a droga. E também, por meio cruel, em razão dos sofrimentos. De acordo com laudos de necropsia, a vítima sofreu antes de definitivamente ir a óbito. Outra qualificadora é o recurso que dificultou a defesa da vítima, porque a vítima não estava armada para poder se defender ali das agressões. E aí, a gente já, inclusive, falou aqui que o suspeito, o acusado agora também, ele já foi preso e se encontra preso agora à disposição da Justiça. É, tá aí, Gisele. Você traz a informação, né? A gente tem todo um cuidado, né? Fala suspeito. Depois ele responde ao inquérito. Quando o Ministério Público oferta essa denúncia, aí ele já é um denunciado, né? Depois, acatando, entendendo assim, a Justiça, ele passa a ser um acusado e aí vai responder ao processo com direito à ampla defesa, contraditório devido ao processo legal, né? E sempre a gente aguarda os desdobramentos disso, né? A cena é muito cruel. A gente repercutiu isso aqui. E na ocasião, eu comentei com a Gisele aqui, né? E o povo de casa vai se lembrar. Falei que a vida humana tá valendo pouca coisa, né? Qualquer tipo de discussão suficiente pra esse tipo de barbárie que a gente vê rua fora. E é barbárie mesmo, né? Porque a gente volta ao tempo da barbárie, né? Como diz a história. O tempo da lei de Italião, olho por olho e dente por dente, né? Da autotutela, da autodefesa. Infelizmente, a gente tem uma lei, a gente tem um ordenamento jurídico e tem uma justiça que a ação policial preventiva ou ostensiva não é o suficiente, né? Ninguém consegue entrar na cabeça do outro e convencer. Não mate ninguém, né? Porque lá no Código Penal tá escrito matar alguém. Vai responder por isso, por isso. Aí vem as qualificadoras, como a Gisele colocou ali no recurso que dificultou a defesa da vítima, né? E por aí vai. Motivo fútil. Mas não tem como incutir na cabeça da pessoa. Não faça isso. Note que os transeuntes, as pessoas que estão passando no local, elas correm pra tentar falar assim. Tem um rapaz que vai aparecer na imagem ali agora. Parece que não dá pra ouvir, mas provavelmente dizer não faça isso, não faça isso. Não faça isso. Porque a pessoa, além de tentar evitar que essa agressão se consuma, a pessoa quer evitar também que a pessoa que tá agredindo se enrosque, né? Porque fica enroscado o resto da vida. É. Obrigado, Gisele.